Estou aqui no município de Serrolândia, no povoado de Maracujá Eu estou aqui com o Binho, o Binho que toca Amado Batista Então já faz tempo, né Binho, que tu toca aí Amado Batista, não é isso? Binho que toca Amado Batista, ele vai tocar um pouquinho pra você aí, né? Que acessa a rede E aproveitando e mandando aí pra meu tio Rafael lá no Angico Que ele é fã de Amado Batista e também é fã dos nossos vídeos Então manda aí, Binho, um pouquinho aí de Amado Batista Hoje me veio a cabeça E um velho amado a mim E o batalho os meus segredos Dos momentos que eu me vi Encontrei uma velha tata A mulher que mais amei Cada faz eu assalto a mim E sempre carrega Sou ela E tem o homem mais feliz Sou ela A mulher que sempre quis Ela me brinhou do braço O seu corpo já ganhou É isso aí, turma, que acessa a rede É o Binho Cantando aí Amado Batista Um forte abraço E nós se encontra no próximo vídeo